Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital AgiPeg uma conta digital do grupo AgiPlan, tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011-94975-0711 e também que vocês compartilhem nosso vídeo, nosso canal para seus amigos para seus colegas e ajudar a nossa comunidade de cartões de crédito a crescerem ainda mais, tá certo? AgiPeg é uma conta digital, como eu disse, do grupo AgiPlan na qual você baixa o aplicativo pelo celular tire uma foto selfie uma foto do documento de identidade frente e verso e pronto, a sua conta é aprovada mesmo negativado no SBC e no Serasa, tá certo? Pois bem, é uma conta digital não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito mas você pode fazer saques nas agências das lotéricas tá certo? Então, nas casas lotéricas você adiciona o GPS e vai encontrar mais próximo de você você faz o que o aplicativo solicita pelo celular pega o código e vai até a lotérica e saca o valor que você tiver na sua conta, tá certo? Os benefícios da conta de AgiPeg são você tem o pagamento de contas de água, luz, telefone, boleto bancários você pode fazer transferências da conta AgiPeg para a conta do seu banco tá certo? e receber também TED do seu banco para a conta do AgiPeg então, qualquer banco que você tiver conta Caixa, Brasil, Santander, Itaú original, intermédio você transfere para a conta do AgiPeg tá certo? e aí você recebe do AgiPeg para o seu banco os TEDs e Docs são gratuitos e tem uma determinada quantidade por mês este mês está gratuito se estourar 6,90 a cada TED que você fizer mesmo assim, é menor que um banco cobra 8,90 e por aí vai você pode sacar nas lotéricas, como eu disse você pode carregar o saldo através de boleto e transferência tá certo? você tem a opção de ver extratos adicionar contatos fazer cobranças e convidar amigos pelo aplicativo do celular tá certo? e no site você tem também a opção de verificar algumas funcionalidades que tem no site que eu vou mostrar para vocês agora no aplicativo você tem a opção de consultas tá certo? transferência serviços e pagamentos através do Internet Bank então, quando você clicar aqui em consultas você vai verificar aqui consultas tá vendo aqui? consultas transferências serviços e pagamentos essa é a única são as únicas opções que o aplicativo dá para vocês verificarem tá vendo? transferência tá? serviços e pagamentos então, é um aplicativo bem simples um site bem simples, né? mas bem fácil de operar tá certo? muito bem simples aí não tem muito o que operar no site a não ser o que vocês viram aí consultas transferências serviços e pagamentos pelo banco Agiplan agora o que a gente vê que deveria ter para nós ficar mais fácil ainda na conta do AgiPeg seria ter uma um cartão né? físico para você poder sacar em caixa de 24 horas que não tem só tem lotéricas né? também deveria ter uma recarga de celular pelo aplicativo do celular que hoje é normal você fazer uma recarga pelo aplicativo do banco que não tem também no AgiPeg né? e ter outras interatividades como investimento pelo aplicativo que não tem também é uma outra plataforma né? de investimentos mas no demais aí é uma conta boa para quem está começando acredito eu gostar desse aplicativo aí que é o AgiPeg inclusive você pode fazer pagamentos em estabelecimentos comerciais né? você vai lá faz o pagamento pelo QR Code no estabelecimento que esteja cadastrado o estabelecimento recebe na hora uma mensagem que foi pago através do QR Code do seu celular tá certo? então esta aí foi a conta do AgiPeg que é uma conta digital pelo aplicativo do celular o pessoal do meu canal Leandro fala sobre AgiPeg estou falando para vocês é uma conta então digital simples fácil de usar e gratuita tá certo? não tem mensalidade por mês tá ok? boletos é de graça transferência de graça como está escrito no site e também no aplicativo tá certo? espero que tenha gostado desse vídeo de hoje sobre a operação do aplicativo do AgiPeg é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês operando o aplicativo do AgiPeg tá certo? quero mandar um abraço para o pessoal do Paraná Inbituva Inbituva no Paraná um abraço para todos vocês aí meus amigos do interior do Paraná Apucarana também no Paraná um abraço para vocês todos de Apucarana e Bandeirantes do Paraná também aí no interior do Paraná São Paulo interior do Paraná também tá certo? um grande abraço a todos vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus do Paraná do Paraná do Paraná do Paraná